Jornal da Manhã. Agosto é mês de festa no cento e dezenove anos de Matão. Dia vinte e seis às vinte e duas horas o pagode rola solto com Negritude Júnior na Praça Alfredo de Paiva Garcia. Dia vinte e sete às doze horas Goiano e Paranaense trazem o sertanejo raiz para o salão da paróquia São José Operário no Jardim do Bosque. E a partir das quinze horas grandes apresentações com encerramento de Conrado e Alexandro na Praça Alfredo de Paiva Garcia. Prefeitura de Matão. Juntos pelo caminho que sonhamos.